Muito bem amigos do site Tapetinga Repórter, agora a gente conversa com o estudante Jusimar. Ele é estudante do Colégio... Renda Educação Municipal. Bom, você também fez parte da manifestação na noite desta terça-feira aqui na cidade de Catiba. O que você tem a dizer com relação a isso? Eu tenho a dizer que tirou todo o quadro de professores de qualidade, de nós professores, tirou seis professores e colocou professores incapacitados a assumir determinado cargo. Tem professores que não sabem nem o que se trata da matéria. Então, está prejudicando muito o aprendizado dos alunos. E com isso, claro, vocês acabam sendo prejudicados. Com certeza. Bom, agora deixa eu conversar com mais uma estudante do mesmo colégio, a Jussie Leide. É isso? Jussie Leide, o que você tem a dizer com relação a situação da que você é estudante? Eu acho isso, eu como mãe de aluno e aluna, eu acho isso uma falta de respeito com nós, alunos, porque nós fizemos trabalho de escola, a primeira unidade, estamos até atrasados, fizemos trabalho de escola e eles, por enquanto, simplesmente ignorou, disse que não vale mais, que a gente vai ter que estudar tudo de novo, vai ter que fazer tudo. Então, por isso, nós estamos sendo prejudicados com isso, com essa troca de professores. E para acabar de completar, não só isso, colocaram professores que não têm capacidade para exercer as matérias que eles colocaram. Bom, vocês realizaram um manifesto com cartazes, com apitos. Qual é o verdadeiro objetivo? O verdadeiro objetivo é para chamar a atenção dos vereadores, para ver que tomam alguma atitude com relação a isso. porque a gente não está aqui manifestando política, nada. A gente aqui só quer correr atrás dos nossos direitos para mostrar para eles que a gente está sempre prejudicado, para eles correm atrás, para fazer alguma coisa. Porque já que nós alunos, porque eles deixaram bem claro que nós alunos só tem a perder se a gente fazer algum manifesto, então já que a gente não pode ir lá gritar, então tem eles, vereadores, para ver se dá uma voz para a gente. Porque taparam que estamos lá na sala de aula, a gente não tem autoridade, não tem nada, a gente coloca a voz lá e muda. A gente não consegue falar nada porque eles não aceitam que a gente fala nada, eles não aceitam que a gente nem sequer questiona nada. Então a gente veio aqui, o nosso objetivo é mostrar para eles que a gente está sempre prejudicado. Muito bem, agora deixa eu conversar com mais um aluno do mesmo colégio, o Marcos Mateus. Marcos, você também participou desse manifesto, o que você quer dizer, qual a sua opinião, você como estudante, como jovem? Bom, o que eu tenho a dizer é que todo o nosso caso se agravou, pois muitos alunos, muita gente já tinha dificuldade em toda a matéria que estava sendo passada e agora que entrou novos professores no lugar dos artigos, claro, mudou totalmente, porque tem professores que já querem passar novos assuntos, sendo que a semana de prova já é a próxima semana e eles querem focar esses assuntos já para as provas, entendeu? Ou seja, esse movimento que a gente faz aqui é simplesmente para poder chegar a um superior que tenha uma decisão oposta, para a gente poder não perder nesse assunto, entendeu? Aproveitando, você é jovem, eu sempre dou apoio à voz jovem, não só de Catiba como de toda a região. Aproveita esse vídeo, mande uma mensagem para o prefeito. Prefeito, se você for um homem de caráter realmente, por favor, volte e faça toda essa besteira que você fez nesse momento, porque está prejudicando muito o povo de Catiba, principalmente a juventude. Muito bem, é o site www.itapetingareporter.net mostrando a realidade de Catiba, sul-oeste do estado.